Agora, gente, a Bia ontem saiu, né? E foi aquela história dela derrubar o Tadeu daquele jeito, menino? Mas aquilo ali foi combinado, né? Eu acho que eles falaram assim, o Bia, vai pra cima do Tadeu que já tá preparado, ele vai levar um tombo e aí ela fez a brincadeira. Ah, não foi naturalmente? Assim, eles não, oficialmente não houve esse pronunciamento. Mas eu achei que tava ali meio que dentro do contexto, ele quis brincar com ela e tal. Até porque a própria Ana Maria Braga também brincou com ela, que ficou com medo do encontro do Café da Manhã ser pessoalmente. É. Agora, cá entre nós, né? A saída da Bia causou. Primeiro que ela tava tão tensa, acho que ela já sabia um pouco dentro dela que ela ia sair, né? Eu também tive essa impressão. Acho que ela tava muito nervosa, muito emotiva. Teve uma brincadeira durante a tarde anterior à eliminação, que eles estavam brincando de bola. E aí ela se irritou, porque falou, vocês não tão jogando a bola pra mim? E saiu bravo, foi pro quarto. O pessoal até tomou um susto, porque era pra ser um clima de descontração. Não, não é brincadeira. Mas eu acho que ela tava com aquela sensação mais sentimental, mais sensível. Aquele feeling, né? Não sei se o sentido falando, ah, o jogo vai acabar pra você. Não, e os batimentos cardíacos já tão acima de 100. É, assim... E acho que até um pouco decepcionado com o índice que ela saiu. Ela saiu com mais de 82%, que pode ser considerado um índice de rejeição. Ah, gigante, por sinal, né? É, muito. 82,61% é muito alto pra uma participante que não cometeu grandes erros, falas problemáticas. Ela vacilou no final pelos exageros e talvez pelo confronto ali com o David, de alguma forma, ter demonstrado um certo egoísmo. Mas não é nada tão sério assim pra sair com esse índice. Mas você acha que foi de rejeição ou que as pessoas queriam que os outros dois ficassem? Acho que foi mais isso. Eu acho que o público do David se juntou pra tirar... Até porque há quem defenda. Perguntando pras pessoas que são da torcida do David, eles dizem que ela seria a única grande ameaça, a única possibilidade de tirar o prêmio do David se ela fosse pra final, porque ela realmente ganhou muitos seguidores também nas redes sociais. Ela tinha ali uma torcida própria. Era muito divertida, muito animada. Às vezes até demais. Às vezes até demais. E aí o pessoal disse que chegou um momento que era mais interessante realmente tirá-la. Então realmente a força da torcida do David tirou ela. Mas eles não erraram. Nem a torcida errou, nem o David pensou em tirar ela, que ela devia sair. Ele acertou. Porque dos outros dois, ninguém tem chance de nada. Espero que eles sejam eles. Muito obrigado.